O secretário executivo de saúde da Paraíba, Ari Matheus Reis, está cumprindo a agenda no Alto Sertão Paraibano justamente para ultimar os detalhes para a implantação desse serviço tão importante para Cajazeiras e região. É aquilo que a gente sempre diz, é um serviço que vai atender a demanda de toda a região, a demanda de Souza, do Vale do Piancó, de todos os municípios que compõem a região de Cajazeiras. No início do programa, a gente já destacava e a sinalização do secretário executivo era de que até a sexta-feira, até o início, até o final de semana, esse serviço fosse iniciado. Ao vivo, no Olho Vivo de hoje, a gente está aqui com o secretário executivo, Ari Matheus Reis, que vai trazer uma boa notícia para quem está nos acompanhando agora, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os paraibanos que nos escutam através da rede diária do Sertão. E é isso mesmo, é com muita alegria, nós viemos, João Pessoa, hoje pela manhã para ajustar os últimos detalhes da abertura da UTI pediátrica aqui na região de Cajazeiras. O detalhe que faltava, Zé Neto, era a escala médica especializada. Nós temos, Cajazeiras é uma cidade que localiza-se a cerca de 500 quilômetros da capital e nós sabemos, no cenário nacional, a dificuldade de interiorização de serviços especializados médicos. Então, o Estado já tinha investido absolutamente tudo em equipamentos, em leitos, em respiradores, em equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia e infraestrutura. Nós temos isso, isso são recursos ainda herdados da instrumentalização dos hospitais ocorridos na pandemia. Mas faltava ainda fechamento de escala médica. Não é fácil. No dia de ontem, nós publicamos, Diário Oficial do Estado, um edital de chamamento público para profissionais, tanto da Paraíba, como do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, que queiram vir prestar o serviço em Cajazeiras. E aí, graças a Deus, hoje, sentamos pela manhã e, através desse edital de chamamento público, um investimento de 63 milhões de reais feito pelo governo do Estado, nós conseguimos fechar a escala médica e, a partir de hoje, às 7 horas da noite, teremos o primeiro plantão na UTI pediátrica do Hospital Regional de Cajazeiras. Embora o Hospital Regional de Cajazeiras não seja um perfil para atendimento de UTI pediátrica, ele se configura mais em maternidade, então eu tenho uma UTI neonatal e tenho um atendimento obstétrico, e a urgência e emergência adulto. Pediatria, a referência mais próxima é Patos. A referência também é o Hospital Universitário da cidade, mas nós sabemos os problemas enfrentados diante à assistência ofertada pelo Serviço Federal. Mas o compromisso do governo do Estado é não deixar a população desassistida. Então, não é nosso perfil, mas nós estamos aqui e assumimos, mais uma vez, um compromisso com a população de Cajazeiras, a população do Sertão e Alto Sertão e entregamos essa UTI no dia de hoje. E é um serviço que não vem só para enfrentar a crise das síndromes gripais na pediatria, é um serviço que vem para ficar. Não é um serviço nessa sagionalidade de problemas pediátricos. A UTI está aberta e nós não vamos mais fechá-la. Essa escala é um mercado e é um serviço que se consolida a partir de hoje. É uma herança que vai ficar e realmente, para mim que sou médico, para a Secretaria de Saúde, para quem faz o perfil técnico e entende a responsabilidade, é uma grande conquista para Cajazeiras e a gente tem muita felicidade de entregar esse serviço a partir de hoje. Secretário, essa escala já definida, o Governo do Estado anunciou ontem no Diário Oficial de que gostaria de contratar profissionais para fechar essa escala, que tem uma certa facilidade em Campina Grande, João Pessoa, até Patos também por conta do voo que interliga Patos a Recife. Cajazeiras sofria, Souza também, esse Sertão, Alto Sertão Paraibano, sofria com essa dificuldade. Como foi fechar essa escala? Qual foi a principal resistência? Profissionais aqui dessa região integrarão essa escala? Isso, para você ter ideia, quem está em casa, entre Patos e Cajazeiras, eu tenho apenas 25 profissionais pediatras com capacidade e habilidades para conduzir uma UTI pediátrica. E esses 25 profissionais já exercem suas funções em mercados particulares, no Hospital Infantil, no Aldo Leite, em Patos, e outros até dão plantões em Juazeiro do Norte, dão plantões em Pernambuco, são plantões que historicamente são melhores remunerados que a Paraíba. Então, esse foi o primeiro desafio, foi atrair quem era da região de volta. E tem pediatras, sim, de Cajazeiras trabalhando. A maioria da escala são de pediatras, é formada, é composta por pediatras da região, que vão se fixar aqui. E não se engane, depois do edital de ontem, só para a população também ter noção, nós duplicamos o valor que foi pago. Então, é um investimento, é uma aposta muito alta. A Paraíba, ela duplicou o valor que pagava a plantonistas pediátricos em Cajazeiras. Então, nós apostamos absolutamente tudo. Toda a nossa infraestrutura, o nosso investimento de logística, de regulação de leitos e financeiro, nós investimos tudo para entregar esse serviço. Então, com essa duplicação do valor do plantão, essa possibilidade de ser uma empresa médica, nós vamos atrair profissionais do Ceará, vamos atrair profissionais do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, para residir em Cajazeiras. Isso fortalece o serviço especializado. A UTI, daqui a pouco, a gente vai ter que expandir. São seis leitos de UTI entregues hoje, outros cinco leitos de enfermaria exclusivamente pediátrica, mas eu tenho absoluta certeza que outros profissionais virão para a região, daqui a pouco serão dez leitos de UTI. Então, são onze leitos inicialmente, cinco de UTI... São seis leitos de unidade de terapia intensiva e cinco leitos de enfermaria. Então, são onze leitos no total entre UTI e enfermaria. Secretário, em relação aos equipamentos, já está tudo pronto? Tudo que é necessário, realmente, e todos os profissionais para o funcionamento, eles já estão também definidos? Isso, tudo pronto. Os equipamentos, a equipe aqui da TV até teve lá hoje de manhã, a UTI estabelíssima, são equipamentos novos. O que o Estado não tinha, a gente deu um jeito, locou, remanejou de outras unidades, aplicou aqui em Cajazeiras. Hoje, também, a equipe filmou o treinamento de 20 profissionais. Nós estamos trazendo, através de um projeto de educação continuada da Secretaria do Estado da Saúde, profissionais médicos, fisioterapeutas e enfermeiros de unidades do Noal do Leite, com expertise no Hospital de Trauma de João Pessoa, no Hospital de Trauma de Campina Grande, para semanalmente acompanhar a UTI daqui. Ela é composta por um plantonista médico, e todos os dias, especialistas pediátricos irão dar seus pareceres através da telemedicina. Então, tem um plantonista na UTI e vai ter um endócrino pediatra, um cardiopediatra, um neuropediatra em João Pessoa e em Campina Grande, que possa dar o parecer e assistência, para que quem é de Cajazeiras não precise mais percorrer 500 quilômetros em busca de uma vaga de UTI. A gente quer resolver e vai conseguir resolver o problema dos paraibanos dessa região, aqui na região. E o detalhe é que funciona dentro do hospital regional, mas não há nenhuma junção, por exemplo, com a UTI adulta. Tem a UTI para o atendimento a adultos e também a ala voltada somente à pediatria. Há essa divisão na estrutura do próprio hospital. Isso. A UTI adulto é posicionada em local e tem a parte pediátrica, que une o SIM, que é uma unidade de cuidados intermediários neonatais, que atende à maternidade, e na frente da UTI um espaço reservado para a UTI pediátrica. Quando você sai da UTI pediátrica, já dá de frente aos leitos de enfermaria pediátrica. Quando vai de alta para a UTI, já fica na unidade. Então, a intenção, deu entrada na UPA, deu entrada em algum hospital, precisou de uma vaga de UTI, de uma estabilização, vai para lá. Quando tiver alta, fica no hospital direto para casa. Não vai precisar percorrer tantos quilômetros por problemas que a gente pode resolver aqui em Cajazeiras.